Amigos, tudo bom? Eu sou o William e hoje eu queria mostrar pra vocês que maravilha, olha só. Esse aqui é o meu orégano, tá vendo? Como vocês já viram, já fiz alguns vídeos dele, onde eu ensinei a plantar estaca direto na terra, sem precisar enraizar. E olha só como ele tá bem desenvolvido, ó. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse mesmo plantio, só que na água, com a sua estaquinha na água. Aqui é um copinho plástico, né? Você vai precisar do quê? De um galhinho aqui do seu orégano. Então, qual galho você pode pegar? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é um galhinho verde, tá vendo? Esse galhinho, essa parte já não serve, teria que ser essa parte aqui, ó. A parte de baixo, que é a mais velha, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é marrom. Então, o que é que você vai fazer? Você vai destacar uma parte dessa, um galhinho desse, ó. Eu vou destacar esse aqui, ó. Simples, fácil, ó. Partezinha marrom, tá vendo? E a parte de cima, meio verdinha. O que é que você vai fazer? Destacou aqui o seu orégano? Você vai colocar ele na água, em torno de 10 a 15 dias. Nesse período, ele vai desenvolver raiz. Vou até mostrar a raiz desse aqui, ó. Esse aqui já tá há 15 dias aqui no copo, ó. Olha só o tanto de raiz. Já tá prontinho, uma muda prontinha pra ser plantada. Tem gente que não gosta de plantar assim, porque diz que sufoca a raiz, né, na hora do plantio. Mas não tem muita diferença, não. Você pode plantar desse jeito ou pode plantar estaquinha diretamente na terra. Então, aqui, eu vou arrumar um vasinho pra ela. Tá vendo, ó. Desenvolveu muito bem, ó. Copinho com água. Precisa ser muito cheio de água, ó. É o suficiente pra sua mudinha desenvolver raiz. E futuramente, ó, você vai poder desfrutar de um vasinho desse aqui, ó. Um vasinho pequeno. Mas olha o tamanho e a qualidade do orégano, galera. Muito bonito, né? Então é isso aí, ó. Pra você que quer ter um orégano orgânico em casa, fresquinho, não pode perder essa dica, ó. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no nosso canal, visita o nosso Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.